O que é o Centro Espírita União? 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 E entendemos que o Espiritismo não é uma religião comum, no jargão que a gente está acostumado a ver no nosso plano terrestre, mas é uma religião que emana das informações do mundo espiritual. Por isso é que ele colocou o título no livro de religião dos Espíritos. Pois bem, Allan Kardec lançou o livro dos Espíritos, em 18 de abril do ano de 1857, no coração de Paris da época. Palé Royal, que era evidentemente um antigo Palácio Real e que, em meados do século XIX, ele havia sido transformado num centro cultural e comercial de destaque. Poderíamos dizer, de certa forma, um predecessor dos nossos centros comerciais ou shoppings. Porque ali funcionava uma parte comercial, lojas de bom gosto, inclusive, restaurantes, dois teatros e várias livrarias. Significa que, no final de semana, principalmente, o parisiense ia ao Palé Royal para ter contato com as novidades das livrarias, possibilidade de assistir uma peça, ver também algumas coisas que estavam sendo expostas nas lojas. Era, portanto, um centro dentro da capital parisiense. Foi lá que Allan Kardec lança, na livraria da antiga, o livro dos Espíritos, no sábado, pela manhã, 18 de abril. E ele chegou, inclusive, já até bem atrasado, porque já havia fila de pessoas que estavam adquirindo o livro dos Espíritos. E o interessante é que aquele livro exposto chamou muita atenção pelas características e pelo perfil das pessoas que frequentavam o ambiente. E, naquele dia, estava lá uma teatrola chamada Jorge Sancho. E ela adquiriu dois exemplares. Um para ela própria, que ela se interessou pelo tema, e outro para ofertar um amigo dela. E, realmente, ela ofertou ao amigo dela, que trabalhava a poucas quadras, distâncias, era o imperador Napoleão III, que atuava no Palácio das Turelias, que existia aí. E, em função disso, ele se tornou, ele e a esposa, e o gêmeo, muito interessados em Espiritismo também. Mas, a obra de Allan Kardec, lançada naquele dia, ela repercutiu, porque em Paris existiam já algumas dezenas de jornais e foletins. Guardadas as devidas proporções, seria muito semelhante àquilo que se tentou fazer no Brasil, as chamadas os cadernos culturais dos jornais, que tinham resenhas, informações de artes e etc. Vários jornalistas fizeram alusão ao novo livro e até pequenas resenhas. Então, houve uma repercussão. Mas, não apenas aí. Allan Kardec era uma figura do mundo intelectual na área da educação, bastante conhecida na França, deu o seu nome verdadeiro, o professor Rivai. Mas, em função disso, facilitou o espanhamento do livro pela França e também houve interesse de outros países. Porque, na realidade, o francês, naquela época, era um idioma internacional, utilizado nos ambientes culturais e comerciais também. Nessas condições, é importante lembrarmos que a ideia do livro dos Espíritos, ela começou a gerar efeitos em várias áreas. Um outro teatrólogo, Teofilo Gautier, escreveu uma peça de teatro, aliás, a primeira peça de teatro com fundamento espírita. E se chamava Espírita, e que foi apresentada em teatro de Paris e, um tempo depois, também em Viena. Mas, há um fato muito interessante, porque, naquela época, o ambiente do mundo católico era absolutamente conservador, sob a regência do Papa Pio IX, que era extremamente conservador, refratário a toda e qualquer novidade, de qualquer área do conhecimento humano. E havia o controle, a censura, a tudo que era publicado e famado. Mas, um abate, abate Lensani, escreveu um livro, não um mundo católico, mas fazendo algumas interpretações do que seria o céu, do que seria o inferno, etc. E ele cita o livro dos Espíritos de uma forma absolutamente inédita para o conteúdo do livro. Porque ele escreveu o seguinte, observando-se as máximas morais contidas em o livro dos Espíritos, nós encontramos tudo o que é necessário para tornar santo o homem na Terra. Então, isso foi marcante. E, assim, surgiram muitas outras colocações, facilitando, então, a propagação das ideias espíritas a partir do livro dos Espíritos. Porém, se o livro dos Espíritos representa a data de nascimento do Espiritismo, porque, antes, em toda a época da humanidade, sempre ocorreu algum registro, alguma informação, de ocorrência de manifestações de ordem espiritual, a busca de uma ideia de divindade, com muita diversificação, algumas ideias vagas, de possibilidade de vidas em outros formos, também já imaginavam isso, e a possibilidade da reencarnação, sem nenhum detalhe. Então, são informações que foram surgindo em todas as partes, nas antigas civilizações do nosso mundo, e não apenas nos ditos registros da Bíblia. É importante assinalarmos que, com o livro dos Espíritos, a Mancadé que ele consolidou, ele criou, então, toda uma proposta acertada em alguns princípios, e que estão claros em o livro dos Espíritos. Por exemplo, a primeira parte, que trata das esperanças, aliás, das causas primeiras ou primárias, a segunda parte, do mundo espírita ou do mundo espiritual, a terceira parte, das leis morais, e a quarta parte, das esperanças e consolações. Então, essas perguntas e respostas, ele elaborou na forma de perguntas e respostas. Allan Kardec era um intelectual muito preparado, e ele quis dar a forma de perguntas e respostas para que fosse mais didaticamente aceitável pelos leitores. porque ele trabalhou, aí, centenas de mensagens espirituais para fazer essa montagem de perguntas e respostas. E o que nós gostaríamos de destacar é que, se surgiu o Espiritismo no livro dos Espíritos, ele criou o Neologismo, Espiritismo, e o outro Neologismo, Espírita, porque até então havia a palavra espiritualista, que é geral, e espiritualismo. E esse Neologismo foi incorporado na enciclopedia francesa, mais ou menos, em 1876. Então, isso é importante para o nosso conhecimento. E também, à medida que o livro dos Espíritos era divulgado, Allan Kardec sentia a necessidade de manter intercâmbio com as pessoas que o procuravam, ou por correspondência, ou por visitas em Paris. Então, em janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita. É importante assinar Marcos que a Revista Espírita, do ponto de vista jornalístico, ela é muito interessante e atual, porque ele coloca assuntos com assinatura dele, vários comentários de assuntos do momento, de fatos que aconteciam e chegavam ao conhecimento dele, de todas as partes do mundo, correspondências que ele recebia, e análise ou resenha de livros espiritualistas, ou de ligados a fenómenos mediúnicos, não espíritas, né? Mas já existia muita coisa na área da mediunidade. E incluía também algumas dissertações espirituais que ele acabava recebendo e analisando. Previamente, se havia coerência com o livro dos Espíritos. E essa revista circulou imensalmente com a direção direta que ela quer dentro. E com isso facilitou, então, o espalhamento do Espiritismo na Europa e em alguns países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Ela chegou e ele noticiou, né? O aparecimento do primeiro ser espírita no Brasil, em 1865, e ele noticiou a Revista Espírita. É interessante, então, que com a Revista Espírita, ele criou o quê? A imprensa espírita. surgiu a imprensa espírita. No mês de abril, um ano depois da publicação do livro dos Espíritos, ele chegou à conclusão que ele não poderia mais ficar fazendo os oriões na casa dele. Que, na verdade, era um apartamento pequeno, não chegamos a conhecer, existe até hoje esse apartamento, embora ocupado. nessas condições era melhor, então, um ambiente neutro. E mesmo porque ele recebia muitas visitas da França e de outros países, de todas as faixas sociais, desde aristocratas até operários. E é nessas condições que ele pensa, então, e funda a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, em abril do ano de 1858. Então, passa a ser o primeiro ser espírita do mundo. Veja, esses intercâmbios que vão acontecendo de uma forma epistolara com as visitas, fez com que ele começasse a receber convites para palestras, para visitas a grupos interessados em conhecer o Espiritismo e pessoas que estavam já fundando grupos espíritas. Então, no ano de 1860, ele inicia viagens pelo interior da França e chega até algumas cidades da Bélgica e essas viagens acentuaram em 1861, em 1862. Então, ele publica, exatamente há 160 anos atrás, em 1862, o livro Viagens Espíritas em 1862. Com essas viagens e os relatos, os depoimentos que ele traz, na obra, mas que foram previamente publicados na revista espírita, o que ele estava fazendo? Intercâmbio direto, com lideranças, com interessados, tirando dúvidas, ouvindo a realidade das várias partes da França. Ou seja, ele criou o movimento espírita. E o movimento espírita é exatamente isso. É quando os vários centros, mantendo a sua autonomia, mantendo as suas características, tem intercâmbio e o interrelacionamento entre as várias sociedades. Então, veja que o trabalho de Allan Kardec para nós, espíritas, ele é de fundamental importância. Então, se isso deve ser lembrado, não é? Quando nós nos consideramos espíritas, porque ali está a base do espiritismo, é o começo do espiritismo. Nós não podemos falar ao ser ou não ser espírita se não tiver ligação, se não tiver coerência com os princípios que Kardec trabalha em suas obras. E o interessante, depois que ele publicou o livro dos espíritos, além dessas atividades que nós já relatamos, ele sentia necessidade por parte dos diálogos e por orientação espiritual também, em dar prosseguimento e desdobrando o livro dos espíritos. Então, vejam, no ano de 1861, ele publica o livro dos médicos. Qual o conteúdo do livro dos médicos? Detalhando a segunda parte do livro dos espíritos. Fala do mundo espiritual, do mundo espírita, que era colocado colocado de uma forma assim mais genérica em perguntas e respostas. Agora, em livro dos médicos, ele já traz recomendações, orientações para o exercício prático da mediunidade. Chega a recolocar as normas de funcionamento da sociedade para os exercícios de estudos espíritas. E traz, assim, muitas orientações assinadas por espíritos de envergadura. é o livro, portanto, que é a base para a orientação das atividades mediúnicas nas casas espíritas. Em 1864, ele lança o Imitação do Evangelho Segundo Espiritismo, o título original da primeira edição, mas que, logo depois, ele adota o título definitivo o Evangelho Segundo Espiritismo. Nesse livro, ele trabalha o detalhamento da terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, mas, agora, acrescentando o estudo de versículos que ele selecionou para mostrar que o Espiritismo tem uma base, uma origem cristã, tem, sem dúvida nenhuma, uma prática inspirada no ensino moral de Jesus. Por isso, ele se chama o Evangelho Segundo o Espiritismo. Em 1865, ele publica O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. O que faz esse livro? Ele aprofunda a quarta parte do livro dos Espíritos, fala das esperanças e consolações, mas de uma maneira inédita. Inédita porque ele não fica apenas na teoria, ele passa já a incorporar em Céu e Inferno o primeiro estudo de casos do mundo das manifestações espirituais, porque ele passa a analisar o conteúdo das mensagens que foram recebidas na Sociedade Parisense dos Estudos Espíritas, querendo saber quem era o Espírito comunicante, como ele havia vivido e como ele se encontrava no mundo espiritual. Por isso, essa é a relação com o Céu e o Inferno. E aí vem uma grande novidade, que nós criamos o nosso Céu ou o nosso Inferno. São estados de alma aqui de encarnados e que sem milagre nenhum, sem salto nenhum, continuam no mundo espiritual. Então, nós somos os responsáveis de criarmos um Céu como estado de alma ou o Inferno como estado de alma. Aliás, Emmanuel, no livro Justiça Divina que comenta essa alma mal grande, ele diz o seguinte, que na verdade nós podemos construir o nosso Céu e o Inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Tudo está realmente nas nossas mãos. Finalmente, Kardec lança em 1868 o livro A Gênese que vem detalhar a primeira parte do livro dos Espíritos, das causas primárias ou das causas primeiras. E o interessante é que Kardec foi contemporâneo de muitas doutrinas e muitos ensaios científicos, propostas novas que emergiam e ele incorpora genericamente isso em A Gênese, valorizando, portanto, o desenvolvimento do conhecimento humano. E aí ele faz também algo que é marcante. É a primeira relação que há em uma obra de ordem religiosa, considerando que os dias bíblicos, aqueles seis dias bíblicos, na verdade, simbolizam os períodos geológicos e orteológicos da evolução do nosso órgão. Ou seja, algum daqueles dias bíblicos tem mais de um milhão de anos. Mas, exatamente, ele estabelece essa relação e monta até um quadro. Allan Kardec analisa os milagres do Novo Testamento não mais considerando como um milagre no sentido de derrogação das leis humanas, das leis universais do que é impossível, mas com a explicação sob a ótica da relação entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, considerando, portanto, as diversas dimensões a que nós estamos submetidos. E ele passa a analisar em Agênese algo que mereceria um estudo melhor de nós espíritas, sinal dos tempos. E no sinal dos tempos, ele considera, sem dúvida nenhuma, a ideia das esperanças e consolações. Mas, ele é claro, dizendo que a maior transformação do nosso mundo não seria consequência de cataclismos, como muita gente imaginando a ele. Aliás, nós espíritas vivemos numa época de muita fake news, de muita deturbação, de muita alteração do sentido real das coisas. Fala-se muito em mundo de transição. Eu pergunto, quando é que o mundo deixou de estar em transição? Nunca. Quando que o nosso corpo deixou de estar em transição? Só depois da morte do hormônio, mas se passa para algumas alterações. Um médico não aceita normalmente alguns exames de três meses e algum deles depois de seis meses. Sabe por quê? É uma época de um período, de um momento. Não é mais aquilo que está acontecendo com você. As células que nós renovamos diariamente, então nós organicamente estamos em continuada transição. Pena que não é para o desenvolvimento natural. Mas o órgão terrestre também está sujeito à transição. Então, quando fica todo mundo atônico, não, está acontecendo isso, está acontecendo aqui no outro, terremoto, furacão, isso sempre aconteceu no mundo. Nós não tínhamos notícia no tempo real. Essa é a diferença. Então, há duzentos anos atrás, se acontecesse aí uma erupção vulcânica imensa no Pacífico, como aconteceu, formou até ilhas, a gente ia saber meses depois, agora nós vamos saber instantaneamente. Então, a diferença é que nós sabemos tudo o que ocorre no momento real, instantaneamente. Mas nada é anormal, faz parte de uma transição de um planeta que se movimenta em todos os sentidos, nas placas, na atmosfera, na translação, na rotação, tudo tem alteração. O mês passado, a imprensa noticiou que o principal aeroporto do Brasil teve que já mudar na cabeceira da pista aquele número, todo mundo já viu um número na cabeceira da pista, que é o grau, da pista. Teve que mudar um grau, sabe por quê? Porque lentamente o pólo magnético da Terra vem se alterando, é lento, mas já deu para mudar um grau. Mas isso tudo é esperado, então é transição. Então, a maior transição que Kardec fala é a mudança do homem para o esforço de constituir uma civilização pautada na solidariedade e na fraternidade. Essa é a mudança, essa é a novidade que deverá acontecer. e quando ficam dando prazos e nadas, já adiaram duas vezes, vão adiar mais uma vez, isso é a intenção dos homens, essas datas. Se o Xavier no programa de 51 anos atrás, pinga-fogo, transmitido ao vivo pela antiga TV Tupi de São Paulo, quando perguntaram a ele, ele falou, realmente, nós vamos passar com grandes transformações, muitas expectativas para o terceiro milênio. Nós só não sabemos se isso vai acontecer no começo, no meio ou no final do terceiro milênio. Sabe por quê? Nada dá salvo na natureza. Principalmente o processo educativo do homem. E o processo educativo é muito lento. Os romances espíritas nos deixam muito claro, mostrando a trajetória de clãs, de famílias, de grupos. Às vezes estacionam, né, algum período de tempo, reincidem. Então, é uma aprendizagem muito lenta essa. Isso tudo está em sinal dos tempos, que Allan Kardec analisa em Agênese. Mas, vejamos, a grande mudança que é de preparar a humanidade para uma nova relação em termos de respeito ao próximo, de fraternidade e de solidariedade, provavelmente seja a grande necessidade do nosso país que fica ostentando faixas disso ou daquilo, poesias disso ou daquilo, mas nós temos que começar a olhar a realidade. E a realidade, se eu não tem um de conversa, em nós mesmos. não há milagres, não há milagreiros, não há salvadores, não há messias, não há promessa de nada. Tudo depende do homem na base. Se o homem não mudar, ele não chegará a refletir no conjunto social. Essa é a grande realidade. Então, é importante que aprendamos isso. Isso nós vamos aprender onde? o livro dos Espíritos. Quando a terceira parte do livro dos Espíritos, chamada das leis morais, se nós prestarmos atenção, na verdade, há uma cadete que organizou em função dos dez mandamentos e que ele começou a destrinchar em forma de itens e perguntas e respostas. Mas lá nós vamos encontrar o quê? A ideia da divindade, da adoração, a ideia da reprodução, a ideia do respeito à vida e ao meio ambiente, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da igualdade e a lei da justiça, do amor e da caridade. E quando nós falamos de justiça, amor e caridade, de acordo com Allan Kardec, o livro dos Espíritos, do Evangelho do Espiritismo, o conceito de justiça não tem nada a ver com esse conceito terreno de justiça. Porque a verdadeira justiça, na ótica cristã, de irmã de Jesus e ampliada pelo Espiritismo, ela tem que ser resultante da prática do amor e da caridade. Então, justiça não é ganhar causas. Justiça é aprender a conviver, a se vencer, superar, compartilhando, colaborando, convivendo. Por isso que é justiça, amor e caridade. E onde nós vamos encontrar uma síntese de tudo isso? No Sermão da Montanha. Porque no Sermão da Montanha, quando Jesus faz uma série de anúncios, advertências, recomendações, ele não estava se dirigindo àquele povo que estava ali presente, não. Ele estava lançando as bases de uma nova proposta de relação para a humanidade. Para de transformação da nossa humanidade. Isso é que é importante. então fala-se das bem-aventuranças, mas ele justifica, e Kardec complementa no Evangelho segundo o Espiritismo em vários capítulos tratando das bem-aventuranças. E bem-aventuranças para nós espíritas tem um real sentido. Bem todo mundo sabe o que há, o que é em oposição ao mal. E a aventurança? Vem de aventura. A aventura pode ser destino, pode ser futuro, e no Espiritismo nós aprendemos que o nosso futuro não é amanhã, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos. O nosso futuro é eternidade. Nós não podemos limitar a uma vida, a um processo reencarnatório, mas entendemos toda uma jornada reencarnatória. Então nós vamos realmente verificar que bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. É a grande necessidade do mundo de hoje porque nós estamos passando por tantos contrastes, por tantos problemas, por tantos impactos, por tantas inverdades que gera aflição, que gera insegurança mental, psicológica, espiritual das pessoas. daí a razão de que o espiritismo tem uma tarefa a cumprir com base nesses princípios exarados na codificação de Allan Kardec. As pessoas que buscam o centro espírita trazem às vezes várias dúvidas, questionamentos e ansiedades, muitas delas premidas por questões de saúde, sem saber às vezes se é uma saúde física orgânica ou se é uma saúde relacionada com algum distúrbio ou alguma alteração de órgão mental, psicológica ou espiritual. E às vezes pode dar as três coisas juntas e muitas pessoas que chegam ao centro espírita nessas circunstâncias basta que ela se comprometa a um tratamento espiritual e se esforce em colocar em prática e ela já começa a aparecer com indícios de melhoria e de melhoria da qualidade de vida. Então, aquelas criaturas que chegam ao centro e perguntam mas afinal de contas o que eu estou sentindo essas percepções, essas sensações, essas esquisitices? O livro dos médicos não dá resposta. Falando das manifestações da nossa alma anímicas e as manifestações mediúnicas da relação nossa com os espíritos desencarnados. Há aquelas pessoas que chegam em extrema aflição como nós vimos em todo esse período aí de pandemia no Brasil onde a morte contou muito perto inúmeras e inúmeras famílias de nosso país e as pessoas ficam atônicas porque eu sofro porque que tudo isso acontece comigo logo comigo que acontecem essas coisas tanta dificuldade tanta desigualdade o evangelho segundo o Espiritismo nos traz a resposta aí quando a pessoa começa a se preocupar com o futuro né o que que vai acontecer após a morte do povo pra onde eu vou será que realmente existe imortalidade o céu e o inferno é a placa indicativa quando fala da realidade do mundo espiritual e com casos com exemplos e aqueles que com curiosidade querem saber mas de onde eu vim como que nós fomos criados como que o mundo chegou a essa situação evolutiva o livro a Gênese nos esclarece essas quatro perguntas e respostas atendidas por essas obras básicas de Kardec nós gostaríamos de chamar a atenção que elas estão todas elas contidas em o livro dos espíritos nas quatro partes do livro dos espíritos e é desse conjunto integrado é que nós podemos responder a uma pergunta existencial mais serena e não é assim quanto assim eu sou e aí o livro dos espíritos e o conjunto das quatro obras e nós morrem então vejam as obras de Ana Kardec nos trazem os subsídios para que a gente encontre respostas consolo ao mesmo tempo esclarecimento e novas orientações para pautarmos a nossa vida dentro das dificuldades das complexidades do mundo que nós estamos submetidos agora que é um planeta de provas e expiações sendo de provas e expiações Allan Kardec também anota dentro do livro dos espíritos e complementa o evangelho segundo o Espiritismo que é um mundo característicamente onde o mal chama mais atenção ainda e aí vem um esclarecimento marcante questão 625 de o livro dos espíritos qual é o espírito mais puro e perfeito que abertou a terra a resposta é Jesus não é exceção todas as pessoas que vocês admiram vultos que devem merecer o nosso respeito a nossa consideração mas não são espíritos perfeitos o único puro e perfeito foi Jesus então ele é o nosso guia e modelo é onde nós devemos buscar a inspiração para as nossas vidas e o Espiritismo faz isso com base inclusive naquilo que Kardec escreveu na apresentação do Evangelho sobre o Espiritismo que esse livro teria um objetivo o ensino moral de Jesus não interessa questiúnculas discussões polêmicas de vários níveis mas ele diz que seria como que tirando um véu da nossa frente sabe a alusão que ele fazia ao véu que Moisés tentou impor ao homem tentou porque ele nunca conseguiu quando ele proibiu o indicador mediúnico porque eles pecando continuaram a existir mas criou aquela tradição e o temor até hoje de muitas pessoas sobre a questão do contato com os mortos entre aspas então o Espiritismo tira esse véu porque demonstra que a alma é mortal e que a alma sendo imortal mantém do outro lado da vida numa outra dimensão a sua individualidade mantém a sua maneira de pensar e sem dúvida nenhuma a possibilidade de relação conosco que somos espíritos porém encarnados e é nessas condições que Allan Kardec diz que é essa base esse conhecimento que daria condições para que a gente entenda algumas palavras ininterligíveis dos textos bíblicos então ele amplia com uma âncora perspectiva a visão do homem para que compreendamos a mensagem de Jesus que não vai ser nem poesia nem ponto de carochinha e nem promessa vão mas ele tem consequências de acordo com as nossas opções de vida e de trajetória assim a obra de Allan Kardec ela é extremamente necessária para o nosso estudo para a nossa divulgação nas instituições espíritas e ela vem preencher vazios existenciais ela tem contribuições ao homem sim desde aquela anotação antecipada do abate de Lesami até aquelas que nós encontramos com as grandes transformações de criaturas que conseguem suplantar superar os momentos de dor de ansiedade de provações difíceis mas que sabedores de que são espíritos imortais e submetidos a uma justiça divina que é pautada na bondade na paternidade e na misericórdia então aí sim nós encontramos um novo projeto para as nossas vidas como nós estamos falando em projeto para as nossas vidas mais uma vez nós temos que recorrer a Jesus quando ele estava no final da sua existência física entre nós dialogando com seus discípulos diretos e preparando-os para a sua partida naqueles últimos dias ele disse que ele partiria mas que ele apresentaria um caminho voltaria para apresentar o caminho então o mesmo entendeu mas que caminho é esse que nós não conhecemos e o que Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chegará ao pai se não por mim é exatamente essa tônica que nós temos que compreender a luz do espiritismo eu sou o caminho é o grande roteiro das nossas jornadas numa senda evolutiva mesmo que pressionados pela dor mas ela é educativa e esse caminho ele se amplia e se torna mais belo mais aceitável quando nós temos a certeza da imortalidade da alma como jornadeiros da evolução eu sou o caminho a verdade conhecereis a verdade que ela nos libertará hoje nós temos a certeza pelo estudo da trajetória da nossa civilização ou pelos esclarecimentos espíritas que gradativamente nós vamos aumentando a parcela do nosso conhecimento sobre a verdade nunca a verdade absoluta e é nessas condições que nós passamos a compreender agora a relação ou a inter-relação da humanidade desencarnada com a humanidade encarnada ou seja nós somos seres inter-existenciais nós vivemos entre dois tipos de dimensões existenciais e ao mesmo tempo Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida a vida a que ele se refere não é uma vida gêmea quer ela dure 30 ou 90 anos ela é passageira mas é a vida imortal é a vida que não se perde que nós somos detentores dessas experiências como seres imortais por isso eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ter vida em abundância é aproveitarmos as nossas disponibilidades reencarnatórias mas procurando no sentido do bem do respeito ao próximo de valorização de tudo aquilo que possa contribuir para o menor melhor equilíbrio na relação entre as pessoas e o progresso de uma família de um grupo ou de uma nação é a contribuição que cada um deve realizar aproveitando do seu momento reencarnatório é por isso que André Luiz escreveu magistralmente o corpo é o primeiro e o maior empréstimo que nós recebamos de Deus e outra obra a reencarnação ao meio a educação divina é tudo isso que a obra de Ana Kardec o nosso grande mestre que nós lembramos no mês de outubro pela passagem do seu natalício que nós temos sem dúvida nenhuma um grande compromisso de abrimos as nossas atenções para que a gente consiga suplantar as dificuldades e os embaraços do nosso dia a dia imersos que estamos num mundo de provas e expiações deixamos a todos vocês aquela mensagem de Jesus bem-aventurados aflitos porque serão consolados nós todos encarnados e desencarnados temos condições com base no ensino trazido por Jesus clarificado pela obra de Ana Kardec de melhor aproveitarmos o nosso contexto de vida no mundo de hoje obrigado mestre amado nós te agradecemos senhor e temos mandado muitas vezes as criaturas que nos alertam o entendimento para discernir o que é o evangelho nós te agradecemos na noite de hoje e sempre para que o nosso olhar se volte muitas vezes ao próximo tão próximo que está junto a nós para que o nosso olhar nossos braços nossas mãos possam ampará-lo não muitas vezes buscando outros tão distantes e nos esquecer dos compromissos tão perto nos roubam auxílio piedade e compreensão senhor jesus nós te agradecemos que noites como esta nos lembram muitas vezes os ensinamentos dados por teu evangelho em lugares tão pequenos e que traziam um compromisso tão grande para o nosso planeta mestre amado que nós possamos entender com o cérebro e o coração com o cérebro para colocá-los ao alcance do coração se conosco mestre nesta redenção de todas as horas de todos os dias ampara-nos mestre para que sejamos hoje e sempre os continuadores do teu evangelho no lugar aonde estejamos seja seja no lar ou na casa de oração se conosco mestre hoje a voz amén 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 E aí